e aí 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 quem passou aqui em casa hoje meu olha as pegadinhas meu é de quem é o coelhinho sim segue as pegadinhas do coelho vem é a pegadinha do coelho mel segue aqui ó olha ele subiu por aqui mel ele deixou alguma coisa para mel ele deixou uma carta para mel abre mel e aí e aí e aí e aí e aí olha aqui que ele falou mel olá mel tem ovos para você meu pega a cestinha pega bolsinha vai colocar no chocolate aqui ó e aí 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 a pegadinha do coelho olha ele e aí e aí sim tem alguma coisa ali dentro melhor aqui ó aqui ó Olha os tantos joelhinhos que o coelho deixou para a Mel. Nossa, Mel. O coelhinho é muito bonzinho, Mel. Tudo isso? Acabou? Acabou? Agora continuamos pegando. Mais? Uau. É caixa. Uau. Olha o castelinho, Mel. Olha. Que lindo. Que isso? Mais? Uau, Mel. O coelhinho passou em casa, Mel? É aqui. É o coelhinho. É o coelhinho da TV. O coelhinho passou aqui e deixou vinte para a Mel. É tudo da Mel? Mel? É, Mel. Mel, eu queria botar com o bigar chocolate. Quem deixou esse chocolate para a Mel? Sim. Foi quem que deixou? Deixou minha chocolate. Olha, Mel, as pegadas saindo lá para fora. Aqui, Mel. É aqui, ó. Vamos apertar o botão. Eita. Que isso? Não, 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 não. Ele deixa nas plantinhas. Que lindo. Olha ali, Mel, na plantinha. Ah, tem mais. Tem mais. O que é isso que está lento? É, baby. Olha aqui, o coelhinho deixou. É, baby. É, baby. É, baby. O coelhinho deixou o óculos para a Mel. É, baby. É, baby. É, baby. É, baby. É, baby. E isso, aqui. Olha aqui. O que é isso? Deixa a família, querido. Vou, aqui, aqui. Que legal, Mel. O Bobi? Sim. E deixou a chocolate para a Mel. Uau. Bobi? Bobi, babá, baby. Vamos abrir? Sim. Vamos. Sim. Olha aqui. Ó, o, Abby. O, Abby. Você não vai ajudar. É, baby. Eu, te vi. Vamos. Eu, 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 oi, oi, oi. Eu, oi. O, oi. Os seus amiguinhos estão ali. Um. Hum... 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 Hum...